E vamos continuar nesse bloco com o Música, ele que fez uma participação digital, traz boa música e grandes projetos, eu estou falando do pianista Felipe Adjafri. É com você! Oi Mariana, boa noite, boa noite a todos que estamos assistindo. Então, que loucura isso que a gente está passando, né? O que eu posso dizer é que na primeira semana realmente bateu um desespero, o chão se abre e a gente fica pensando o que a gente vai fazer. Eu que toco em locais fixos, toco e faço eventos sociais, eventos corporativos e do nada para tudo, né? Então você fica meio assim desesperado, essa é a palavra. E eu vi muitos músicos fazendo, correndo atrás com essas lives, né? Lives solidárias, esses curvés solidários. E eu que faço parte do projeto Por do Sol Fortaleza, que é um projeto da Secretaria do Turismo, nós começamos a fazer o projeto de forma online. E o secretário Alexandre teve a ideia de fazer, além de online, fazer ele presencial de forma itinerante. O piano em cima de um caminhão passando pelas ruas de Fortaleza e homenageando os profissionais da saúde. Isso foi um momento muito marcante na minha carreira, muito marcante para o próprio projeto. É emocionante, é gratidão, um mix de sentimentos. E é isso, eu quero parabenizar todos os artistas que conseguiram, com muito esforço, passar por esse momento tão difícil com algumas ideias interessantes, tá bom? Beijo a todos! E antes dos nossos intervalos, eu trago a receita perfeita pra você. A vida tem receita sim, e essa receita é quem cria você. Misturando o que é melhor, experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza. A receita perfeita.